Zé, pra você que está ligado na Itatiaia do Preto, estamos de volta na cobertura da Copa da Rússia 2018. Daqui a pouquinho, jogo do Grupo do Brasil, o jogo da Costa Rica contra a Suíça, cidade de Novgorod. Entrada do estádio que já começa a ter uma movimentação, porém o jogo bem mais tarde, a partir das 3 horas, é jogo do Grupo do Brasil. Esse jogo, a seleção brasileira vai jogar no mesmo horário em Moscou, porém também de olho na partida, porque sabe que uma derrota da Suíça facilita a vida da nossa seleção. A Itatiaia está na cobertura e nós estamos acompanhando tudo diretamente aqui da Rússia, falando em nome da Unimed Inconfidentes. Você que está torcendo pela seleção brasileira pode também fazer o seu plano de saúde. A Unimed tem planos especiais com 10% de desconto e zero carência para exames simples e também para consultas. São exames e consultas básicas. É a Itatiaia da Copa e você com a Unimed Inconfidentes. Busque nas redes sociais ou procure a Unimed mais próxima. Um abraço e força Brasil! Bom dia! Obrigado.